Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal futuro e confira também o site futura.org.br barra Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da semana, todos os episódios do Conexão Futura e acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Bom, um dia depois de terminar a Olimpíada Rio 2016, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, divulgou dados referentes a casos do Zika vírus. Segundo ele, a Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro não atendeu nenhum paciente com a doença durante o período olímpico. A diminuição do número de pessoas infectadas pelo Zika já era esperada pelos especialistas para o mês de agosto, já que a temperatura nessa época do ano é mais seca e fria, o que impede então a proliferação do mosquito, a Aedes aegypti, transmissor da doença. Entre janeiro e julho deste ano, o país viveu uma epidemia. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, nesse período foram registrados mais de 174 mil casos de Zika. Então, para ajudar na luta contra o Zika e outras doenças transmitidas pelo mosquito, como a dengue e a chikungunya, pesquisadores criaram o iSeq, um aplicativo online gratuito que ajuda a conseguir dados sobre as doenças fornecidos pelos próprios pacientes. Quem fala mais com a gente então sobre esse assunto é o Dona Ivan Ferreira, que é estrategista de startup. Dona Ivan, boa tarde, bem-vindo à Conexão. Boa tarde, obrigado por me ter aqui. Dona Ivan, você é um dos pesquisadores então que desenvolveu o iSeq. Qual é a ideia dessa plataforma? De onde surgiu então essa iniciativa? Bom, nós somos um grupo de pesquisadores voltados para criar soluções para a indústria e nós somos multidisciplinares e esse grupo específico foi criado com pessoas da área de microbiologia para trabalhar na área específica do petróleo, com bactérias sedutoras do sulfato. E nós estávamos tendo uma discussão de brainstorming e eu estava tentando mostrar para eles como era possível gerarmos um produto do zero e criar solução sem entrar no laboratório. Foi quando surgiu a ideia, eu tinha acabado de passar por uma infecção de Zika, tive convulsão, fiquei internado dois dias no CTI e como um dos pesquisadores da área de microbiologia trabalha com Zika, veio a ideia do Zika e veio a ideia de conectar ele com uma ferramenta de Big Data, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso e aí surgiu dessa forma. Bacana, você falou de Big Data, né? Big Data é essa grande quantidade de informações que nós produzimos todos os dias aí na internet e que cada vez mais tem trazendo informações importantes. A gente sabe que muitas vezes utilizados aí para o comércio, mas agora também a gente vê aí benefícios até para a nossa saúde. É isso aí. Exatamente. O Big Data é tão importante que a maior parte dos pesquisadores ainda não descobriu o alcance que isso terá. Mas muitos dos desafios que nós temos hoje, eles não vão surgir da descoberta de uma pessoa brilhante ou de um grupo de pessoas ou até por descuido ou por um evento casual. Ele surgirá pelo advento da Big Data. Vamos já então mostrar o iSeq, que realmente é uma plataforma muito interessante e que pode contribuir bastante aí para a busca de soluções do combate do mosquito Aedes aegypti e até do tratamento. É isso, Dona Ivana. A gente está com o site na tela. Vamos falar um pouquinho como os usuários podem, né? Como os pacientes que já tiveram Zika ou estão com suspeita podem fornecer essas informações? Muito bem. A nossa opção por fazer uma plataforma que é na web foi justamente porque uma pessoa vai utilizar uma vez e talvez nunca mais utilize. Então, talvez ela não queira baixar isso no seu celular. Então, nós fizemos o que nós chamamos de uma multiplataforma. Ele pode clicar a iSeq.com no telefone dele ou no computador e aí vai pipocar o site. .com.br também dá, né? Também dá. Também dá. E aí, ele está... São seis línguas diferentes, então se o seu browser, se o seu navegador estiver programado para português, ele vai direto para português. E a ideia é que ele seja espalhado por todos os países onde essa doença está aparecendo. A gente já sabe que apareceu nos Estados Unidos, mas essas doenças são muito comuns na África, na Ásia, né? Então, onde que eles estiverem, se for francês, se for espanhol, se for inglês, é assim que o site vai aparecer. A gente falou no início do programa, mensalmente, o Ministério da Saúde, ou se não me engano, semanalmente, faz um boletim epidemiológico de casos de Zika, Dengue. Esses dados do iSeq são cruzados com esses dados oficiais? Exatamente. A gente está trabalhando nesses contatos para que recebamos também esses bancos de dados e aí, por meio de um algoritmo, nós passemos também para esses bancos de dados. Mas a ideia é que o banco de dados gerado pelo iSeq, ele esteja disponível para qualquer pesquisador para cruzar com o banco de dados do próprio governo da Secretaria de Saúde. O grande desafio que veio com... Direcionou a gente para essa ideia foi o desafio do paciente. Geralmente, você não tem o paciente falando sobre os sintomas que sentiu, sobre o que ele pensa da doença. E esse é o principal desafio, porque no médico, no hospital, o médico não tem tempo de fazer esse questionário com o paciente. E, na verdade, a Secretaria de Saúde recolhe dados, obrigatoriamente, de mulheres grávidas. Então, você não tem... tem muita gente que não vai no hospital e teve a doença e tem gente que vai no hospital e nunca colocou seus atos. E as pessoas acabam tendo sintomas diferentes, muitas vezes, ligados ao Zika e até confundidos. Eu, por exemplo, tive convulsão e muita gente que tem a Zika não tem nada. Agora, vamos mostrar novamente, por favor, para quem está em casa o site. Quais são os dados, então? O que as pessoas podem colocar aqui? Você pode clicar aqui e contribuir anonimamente com essas informações, é isso? Assim que você clica, ele já estabelece mais ou menos o ponto que você está. Ele foi ali no Rio de Janeiro. Mas você pode ou ir pelo CEP ou localizar pelo seu telefone. Ele vai localizar exatamente onde você está. E aí, ele vai perguntar para você se você acha que teve Zika, Chikungunha ou Dengue. E a gente está ampliando isso para outras doenças que podem... Ah, e aí você clica naquele ícone e marca aqui. Exatamente. Não sei se a gente está conseguindo mostrar direitinho, mas aqui no canto direito do site, a gente tem aqui as opções de Chikungunha, Zika e Dengue. Vamos clicar aqui no Zika e aí ele já vai direto ali para o... Já vai direto. Aí, ele vai começar, o questionário pede para você localizar, você vai com um ponto e localiza onde você está, onde você acha, pensa que você foi infectado por essa doença. Veja bem, você perguntou sobre a veracidade e sobre o valor da informação. Como é que a gente garante a veracidade dessa informação? Na verdade, você não faz isso, mas o grande volume de dados, ele vai acabar formando padrões que vão mostrar o que é de fato e o que não é. Então, alguma pessoa pode colocar que ela achou que ela se infectou em Salvador, na Bahia, mas de fato essa infecção ocorreu no Rio de Janeiro. E a gente consegue, por exemplo, comparar os sintomas não só entre os estados, né? A gente falou dos pacientes que têm sintomas diferentes, mas também com pessoas que, porventura, tenham Zika em outros lugares do mundo, por exemplo. Exatamente. Esse, o banco de dados é todo, o iZika é todo feito com sintomas. Ele não fecha uma doença exata. Então, à medida que descobertas são feitas por pesquisadores, ele tem acesso àqueles sintomas. Então, se ele pode falar assim, eu quero separar todo mundo que teve dor de cabeça nessa localidade, por exemplo. Ele pega e agrega tudo aquilo com sintomas. Então, o paciente vai colocando os sintomas que ele teve. A gente está caminhando já aí para o fim da entrevista, dona Ivan, mas a gente falou rapidamente da possibilidade de cruzamento desses dados com informações oficiais, né? Fornecidas pelos hospitais públicos, particulares, pelo sistema único de saúde. Agora, efetivamente, como essas informações podem, então, e poderão, então, ou já estão contribuindo, por favor, você me corrija, para a formulação de estatísticas importantes que permitam a elaboração de políticas públicas no combate a essas doenças e também ao mosquito? Nós estamos nessa fase dando robustez ao banco de dados. A nossa missão agora é difundir isso cada vez mais para que esses bancos de dados se tornem robustos. A gente tem um link que o pesquisador pode entrar em contato com a gente e ter acesso a essas pesquisas. Nós temos uma plataforma Google de Business Intelligence, que é a parte do Big Data, onde qualquer pessoa pode entrar e fazer o trabalhamento estatístico que ele quiser. E não só o cruzamento com dados de saúde, mas se, porventura, alguém descobrir alguma relação do Zika com algum fator social ou econômico, esses dados podem ser cruzados com outros bancos de dados também. Muito bacana, dona Ivan. A gente, infelizmente, precisa encerrar, mas eu queria parabenizar vocês, você e o seu grupo, pela iniciativa. A gente vai acompanhar o trabalho e a gente espera que, efetivamente, os dados fornecidos possam contribuir aí para o combate a essas doenças. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre como a internet vem transformando o direito autoral. De que forma os artistas têm controlado a utilização de suas produções pelos usuários da rede, até mesmo nas redes sociais. Então, eu espero você para essa conversa quando voltarmos com o Conexão Futura. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho